Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e hoje eu quero mostrar pra vocês como se realiza a calibração com a bomba de amostragem Apura 2 e o CR4, que é o calibrador de fluxo digital. Então a gente vai fazer a montagem aqui do sistema de coleta e também da bomba. Eu quero mostrar principalmente como funciona o ajuste para realizar a ferição da bomba de amostragem. Então acompanhe agora a montagem do sistema de coleta. Agora a montagem dos acessórios com o CR4. Então primeiro removemos as tampas de proteção do sensor e aqui com o filtro. Esse filtro deve ser inserido na parte esquerda do calibrador CR4. Inserimos. E a câmera de amortecimento deve ser conectada do lado direito. Então primeiro inserimos as mangueiras na câmera de amortecimento. Aí agora montamos do lado direito do calibrador. E a outra parte da mangueira vai conectar a bomba de amostragem na cor A2. Então a gente insere na parte superior da bomba. Então para a montagem do sistema de ajuste da vazão precisamos do filtro, o calibrador. Então lembrando que o ar sempre vai entrar para a esquerda. A mangueira com a câmera de amortecimento. E também a bomba de amostragem. Então primeiro vamos realizar o ajuste apenas na bomba e depois em todo o sistema de coleta. Agora com o sistema já montado, a bomba de amostragem e o calibrador, vamos ligá-los. Pressiona o botão de ligar. E ligaremos a bomba também. Ok, agora já ligado ambos os equipamentos para o ajuste da bomba de amostragem. Que é importante lembrar. Primeiro eu pressiono o botão de seleção. E vamos no primeiro item, que é vazão. Agora aqui em vazão eu vou aplicar uma porcentagem de força. Pressionando a tecla para cima. E observem o calibrador. Do qual vai começar já a indicar o fluxo de ar que a bomba está puxando. Nesse teste de simulação eu vou colocar 2 litros por minuto no calibrador. Então eu continuo aplicando aqui uma força de porcentagem na bomba de amostragem. Eu posso pressionar uma vez para subir cada algarismo ou pressionar e segurar que aquilo vai subir mais rápido. Eu passei um pouco, vou diminuir. Então é importante sempre esperar mais ou menos um período de 10 minutos com a bomba de amostragem ligada ao calibrador para a estabilização do fluxo. Após a bomba estabilizar, a gente considera como vazão ajustada. E aí Pressionando o fluxo de ar quebra que a bomba está puxando. Após estabilizar o fluxo eu confirmo no botão de seleção e agora esse valor que é mostrado na bomba de amostragem eu tenho que igualar o calibrador. E confirmo, então a partir desse momento foi ajustada a vazão na bomba de amostragem. Agora vou acoplar no sistema de coleta com um cassete simulando uma avaliação para poeiras totais. Então vou removendo a bomba de amostragem a mangueira que está na câmara de amortecimento e aqui eu tenho um suporte para cassete já com o cassete acoplado, esse é uma mangueira na parte superior e o outro lado da mangueira a gente acopla a bomba de amostragem. Então eu tenho a bomba de amostragem, o suporte para cassete com o cassete, agora para o ajuste da vazão eu preciso conectar a mangueira que vem da câmara de amortecimento. Acoplei, realizei o acoplamento da mangueira que vem do calibrador, esse é o percurso que ela faz, então entra o ar aqui, entra no cassete, no suporte para cassete e vai até a bomba de amostragem. Então eu acoplei a mangueira diretamente no cassete, claro que é um pouquinho complicado de inserir a mangueira que ela é um pouquinho menor, mas com o jeito ali ela acaba entrando e encaixando perfeitamente sem nenhuma fuga de ar, que é importante cuidar em todo o sistema de coleta. Então agora eu vou ligar novamente a bomba com o sistema já montado para verificar se existe ou não alguma perca de carga. Então já com a bomba ajustada para 1.98, 2 litros praticamente de ar, eu vou novamente em vazão, aqui está em 64%. E aqui no calibrador, manteve ainda 1.98. Por que que manteve? Na verdade a bomba de amostragem Acura 2, a bomba programável da Kriffer, ela tem um sistema de compensação de carga. Então por mais que em algum momento ou durante a avaliação a mangueira fique estrangulada, a bomba tem um sistema onde ela aumenta a energia para compensar o fluxo de amostragem. Então vai manter-se estável durante todo o período de avaliação. Confirmo aqui novamente. Poderia ajustar aqui de novo, mas está mantendo mais ou menos o mesmo padrão, com uma oscilação de 0,03 litros por minuto. Então é uma avaliação muito pequena, até porque os equipamentos são digitais e simples de acompanhar essa avaliação. Feito isso, confirmo de novo. Agora deveria definir aqui o tempo de amostragem, como ela é uma bomba programável, permite eu poder ajustar o fluxo, o fluxo não, o tempo. Configuro aqui por exemplo uma avaliação de 8 horas, 8 horas e 40 minutos poderia ser. Onde ao final desse período, desse tempo que eu programo, a bomba vai finalizar o tempo de coleta e também vai se desligar. Aí para avaliação, basta eu montar agora a bomba no trabalhador e iniciar a avaliação. Repare que aqui na bomba ela vai mostrar o fluxo que ela está puxando, conforme a gente ajustou com o calibrador e conferiu. E aqui embaixo ele vai dar o total de litros coletados. Então isso que é importante, dependendo do método, você precisa coletar durante a avaliação, durante a jornada de trabalho, tantos litros de ar. Então é dessa forma que a gente realiza a questão de ajuste da vazão com o calibrador e a bomba de amostragem a cor A2. E aí E aí Obrigado.